Oi, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou aqui para fazer um vídeo de comprinhas para vocês. Eu estava aqui, gente, quebrando a cabeça com uma das minhas compras. Eu comprei esses dois suportes de vaso de macramê. Quem disse que eu consigo colocar o vaso aqui? Gente, é muito difícil. Eu acho que se ele estiver pendurado, é mais fácil, porque aí o vaso vai ficar certinho aqui dentro. Mas é difícil. O vaso não para, sabe? Olha, está me tirando do sério. Eu não sei se ele deu um nozinho também aqui. Ele é muito bonito. Eu vou deixar talvez a foto aqui para vocês, se eu encontrar lá. Mas vocês sabem como que é, né? Então, veio esses dois aqui no pacotinho. Eu acho que foi, gente, uns 30 reais por aí. 35, uma coisa assim, tá? Então, eu adorei. O acabamento é muito bonito, ó. Olha só. As cores é em tom de café com leite, um cappuccino. E o barbante cru. Então, achei super bonito mesmo. Adoro esse negócio assim de macramê, sabe? Acho lindo mesmo. Aí, para compor, né? Eu comprei o vasinho, que eu acho que para ficar aqui, eu vou ter que comprar umas pedrinhas. Porque aí sim fica mais fácil de colocar. Agora, colocar o vaso assim, solto, ele não vai ficar, entendeu? Vai ser mais difícil mesmo. Depois eu vou pendurar ele ali no ganchinho do banheiro para a gente ver se dá certo, né? Se a gente consegue colocar só para vocês verem como fica. Porque eu não consegui pôr. Ó. Então, comprei esse vasinho aqui. Ele é de um litro e meio da marca Rainha. Paguei seis reais nele. Comprei de plástico mesmo, gente. Nudizinho. Porque vai ficar super bonito, tá? Olha só. É praticamente da mesma cor, né? Tinha uns que eram trançadinhos assim. Mas eu preferi o mais básico e era até mais barato também. Esse aqui, ele é de um litro e meio. Ó. Um pouquinho menor que a minha cabeça, tá? E comprei também. Eu queria, gente, colocar folhas planta verdadeira. Seria muito bacana. Mas eu não consigo, gente, cuidar de planta. E aí eu acabo, né? Elas não vão para frente. Comprei essa daqui, que agora está emaranhada. Mas são dois cordões dessa planta que eu comprei aqui, ó. Eu acho que é era, né? Essa plantinha aqui. É era, né? Então, cada fiozinho dela, eu acho que são dois metros ou um metro e meio. Paguei cinco reais. Então, achei um valor legal, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó. Um pouco no vasinho e um pouco caindo assim. Vai ficar bem bonito, né? Ó. Eu acho que vai ficar lindo. E vou colocar ali naquele cantinho. Agora, gente, uma coisa que... Vocês sabem que... Vocês têm alguma coisa de que quando vocês eram crianças, vocês tinham vontade de ter. Mas por algum motivo não deu. Ou era muito caro. Ou era, sei lá, inviável no momento. Eu, gente, eu sempre quis ter um estojo com várias divisórias. Sempre quis, né? Mas aí você fala assim, nossa, mas você demorou tudo isso pra comprar? Porque é coisa que você fala assim, ah, é bobeira, né? Depois que você cresce, vira bobeira. Mas sempre que eu vejo, eu falo, nossa, gente, eu sempre quis um desse. Olha só que legal. Aquela época era difícil de encontrar. Aí hoje eu falei, não, eu vou comprar. Porque eu estudo, né? Eu faço bastante anotação. E eu tenho muita coisa de papelaria, canetas principalmente. E eu vi esse aqui, lindinho, ó, com florzinhas. E ele tava num preço muito bom, tá? Inclusive mais barato que na Shopee. R$ 21,00, tá? Numa lojinha também que tem de tudo, tudo assim. Então, ele tem quatro divisórias, ó. Eu tenho um negocinho aqui pra pendurar, se você quiser. Adorei. Eu tenho muita caneta colorida, grifa-texto. Então, eu queria separar tudo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês. Organizando o meu novo estojo. Ai, gente, que feliz. A criança lá da primeira série tá muito contente agora. Realmente muito contente. Comprei também mais duas coisas para a minha papelaria. Olha, comprei uma caneta roxa. Não tenho caneta roxa. Não tinha, agora eu tenho. Da CIS, tá? Ela é pontinha fina, ó. Olha só. Bem fininha. E é bem gostosa de escrever. Ó. Nossa. Que letra medonha. É porque eu escrevi assim, tá? Então, comprei ela. Ela foi R$ 4,00. E comprei um grifa-texto roxo. Ó. Um grifa-texto roxinho. Bem bonito também. E foi essas as compras. Agora, vamos lá, gente, que eu vou pendurar ali no suporte do banheiro pra gente ver como que vai ficar o vazinho aqui. Porque eu não admito não conseguir colocar isso aqui no... Não admito, gente. Vamos lá. Vocês vão comigo dentro do meu banheiro. É, vai ter que ser dentro do banheiro porque eu não tenho outro lugar pra colocar. Peraí, gente. Deixa eu subir vocês. Só um minutinho. Aqui. Aí. Esse aqui também não era nem pra estar aqui. Era pra estar em outro lugar, mas você coloca uma vez e aí você nunca mais tira, né? Então, vamos lá. Ó. Meu negocinho de macramê. Vou pendurar aqui. Coloquei. Agora, eu vou vir com o vaso e com as plantas. Eu não sei, gente. Não para. Fica escapando. Será que eu vou ter que colar esse vaso aqui? Pera. Pera. Que agora vai. Agora vai. Agora vai, gente. Deixa eu vir aqui mais perto. Aí, Evelyn. Como não, amiga? Você consegue? Você é demais. Olha, gente. Que lindo. Ó. Agora sim, hein? Vai ficar muito bonito, gente. Lá penduradinho. Com o detalhe na parede que eu fiz, né? Vai ficar realmente lindo. Eu amei. Olha. A planta nem está parecendo muito fake, não, né? Ah, eu gostei. Ficou bem bonita. Agora eu consegui. Depois eu arrumo mais. Coloco a planta mais pra dentro. E ficou linda. O que vocês acharam? Ó. Está escapando aqui. Mas acho que a hora que ficar penduradinho, paradinho, ele vai ficar melhor, né? O acabamento disso aqui é muito bom, gente. Muito bonito. Se eu encontrar o link da loja que eu comprei, eu deixo pra vocês, tá? Porque realmente gostei bastante. Veio rapidinho, tá? E não achei caro, não. Agora, do vazinho, das coisas assim, eu achei que compensa comprar na cidade. Compensa comprar aqui pela cidade mesmo, porque na Shopee estava meio caro. E é bom você ver o vaso, pra você ter noção do tamanho, né? Porque senão, você compra e depois vem muito pequeno ou muito grande, e aí você fica, né? Meio assim. Então, é isso. Foi esse o vídeo de hoje com o meu vaso aqui caído. Não rachou nada, não aconteceu nada. Mas pra falar, quem for comprar esse suporte de macramê, olha, é difícil. Não é fácil colocar, não. E quem tá aí falando, essa menina olha, pelo amor de Deus, comenta aí embaixo também. Um super beijo. Até o próximo. Tchau!